Eu tinha uma função que o teto das combi, das peruas, era preciso consertar, desamassar os pontos das soldas. Foi assim que batendo voou uma lasquinha do martelo e atingiu o meu olho. Uma da grandeza do espiritismo é desarmar a pessoa ignorante, que eles passam uma doçura e um ensinamento em que a pessoa realmente vê a verdade ali. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, não uma escola. E a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Todos os filhos de Deus, ricos, pobres, podem, de alguma forma, dar a sua contribuição. Olá amigos da TV Mundo Maior, a Luciana do Rio de Janeiro nos escreveu, sugerindo que comentássemos sobre barriga solidária, popularmente conhecida como barriga de aluguel. E este é o tema de hoje. André, o que a doutrina espírita diz sobre a barriga de aluguel? A doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec no século XIX, por aquela ocasião não existia esta atividade. Então ela não se manifestou, pelo menos não, no Pentateuco Kardeciano. Deve ter alguma obra ou outra que trata do assunto, mas nós temos totais condições de deliberar sobre o tema, com a razão que temos cada um de nós, para entendermos os prós e os contras. A doutrina dos espíritos não é impeditiva, nem positiva. Não pode isso, tem que ser isso. Ela trabalha bastante a questão do é melhor que seja assim, é mais saudável, é mais salutar, é mais construtivo, é mais humano que se vá por esta via. Imaginamos e sabemos que várias criaturas, milhares de criaturas, aguardam a adoção. Não seria melhor que ao invés de nos aventurarmos por uma atividade como essa, todo o grau de complicações que pode se dar na trajetória, não seria melhor que nós nos debruçássemos a adotar uma destas crianças que estão à procura de um lar? É evidente que é necessário se levar em consideração as questões psicológicas. Muitas criaturas não se sentirão pai ou mãe se não existir um vínculo biológico, orgânico, mas nos parece que o melhor seria levar em consideração esses prós e estes contras. Será que não é possível que o paizinho e a mãezinha, ainda que tenham alguma restrição para com a adoção de uma criança que está aí? A disposição? Será que não seria melhor que eles se preparassem psicologicamente, não fossem a um psicanalista, a um psicólogo, para poder resolver esta questão espiritualmente também, para resolver esta questão do laço unilateral, do laço orgânico, em detrimento do laço espiritual? Porque, em verdade, a cor que ostentamos, o cabelo, a aparência que nós temos, ela é transitória. Aqueles paizinhos e mãezinhas que adotam uma criança, estão adotando muitas vezes, aliás, na imensa maioria das vezes, espíritos afins, espíritos que se encontram na programação de vida daquelas criaturas. Chegam por outras formas, mas vêm exatamente para a família que deve lhe ser pai e mãe. É isso que nós entendemos que seria o mais racional. No caso da gestação por uma barriga de aluguel, o espírito que reencarna, ele possui algum compromisso reencarnatório com a mãe que está gerando? Ações extremamente importantes para a vida humana, elas não são feitas ao acaso. O acaso não existe em nascimento, morte. As pessoas que fazem parte do nosso convívio familiar, muitas vezes do nosso convívio social, são pessoas que estão, de uma certa forma, afiliadas a nós, no ponto de vista espiritual, seja nos gostos, seja na semelhança psicológica, educativa, cultural que tem conosco, seja na programação de vidas passadas e redundando na convivência desta atual vida. Então, sim, pode-se dizer que em boa parte dos casos, esta mãe que está servindo de barriga de aluguel, está ali ofertando um trabalho que muitas vezes tem a condição de iluminar a relação de todas aquelas criaturas que estão envolvidas, desde que não haja um intercâmbio material em função disso. Então, pensemos, se o paizinho e a mãezinha não têm condições de adotar uma criança, para eles é extremamente importante as questões biológicas, orgânicas, não têm condições de superar isso. Então, busca-se por esse caminho. E uma terceira pessoa, um familiar, precisa ver o que a lei nos oferta, no caso a lei brasileira. Um familiar que já tem lá seus filhos, num ato de fraternidade, diz, olha, eu vou gestar este seu filho. Então, nós percebemos que há fraternidade, há caridade na ação, não há um intercâmbio financeiro. Nós entendemos que quando o intercâmbio financeiro está se dando em algo que é tão importante, que é a gestação de uma vida, minora as ligações espirituais que podem advir de forma positiva em uma ação dessa natureza. Para encerrar, André, gostaria que você deixasse uma mensagem, você já falou um pouquinho na primeira questão, é uma mensagem para as pessoas que estão pensando em ter um filho através da barriga de aluguel. Nós aprendemos que estamos na escola de Cristos. Todos nós estamos nos formando nesta escola para que sejamos espíritos cada vez mais amorosos e cientes dos grandes enigmas existenciais humanos, da justiça divina e das leis do universo. Nesta escola de Cristo, uma das mais importantes matérias em que cursamos é a paternidade e a maternidade. Quando nós nos dedicamos a gestar e a educar e a dar melhores condições de vida para um filho que nós recebemos na condição de pai e de mãe. Quando nós temos a oportunidade de exercer a paternidade através da adoção, nós podemos imaginar que há uma valorização dessa paternidade e dessa maternidade, porque nós estamos dando mais valor ao espírito do que ao orgânico. Como Paulo disse, a matéria é corruptível, o espírito não. Então, nós estamos fortalecendo os laços espirituais. Porém, existem outras formas de se exercer a paternidade. Uma delas é exposando uma atividade beneficente, de promoção social, nos dedicando com afinco em uma área da ciência que vai trazer evolução para a sociedade. Existem muitas formas de se exercer a paternidade e a maternidade. Porém, se ainda assim é extremamente importante que a paternidade e a maternidade se dê e que a única forma que o casal encontre seja a forma da chamada popularmente barriga de aluguel, que se recorra a esta atividade, a esta saída para o alcance da maternidade e da paternidade, em primeiro lugar, valendo-se pelas leis vigentes. Nós, para podermos seguir a lei de Deus, nós precisamos aprender também a seguir a lei dos homens. O que a lei vigente nos traz sobre o caso em questão? E, importantíssimo, até porque é isso que a lei nos traz, que não se dê através de uma relação monetária, mas sim de uma relação fraternal de criaturas que buscam umas apoiarem as outras para que, então, a paternidade e a maternidade se dê e possam ofertar condições para um espírito reestrear no palco da vida buscando a sua iluminação. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Eu gostaria de agradecer também à Luciana pela sugestão do tema de hoje. E se você, assim como ela, tem um assunto que gostaria que fosse comentado aqui no Boletim, mande um e-mail para boletim.feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!